Nós já passamos o Natal solitário, mas ainda tínhamos algumas cestas e terminamos as entregas hoje para as famílias carentes da nossa região que precisavam do apoio da Polícia Militar, receberam doação de cestas básicas, famílias mestras cadastradas previamente. E é isso aí. Feliz Anovo a todos. Esse é um pequeno gesto que a Polícia Militar, que a Quinta CIE a gente fez para ligar um pouco o coração das famílias da nossa região. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto